Alô Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, Fernando Choque pega o merchan que tá embaixo do meu computador também nos conecta, aqui na 92 984 410010, mando o ato pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, belezaça? Aproveita e segue lá, segue lá, o arroba Mano Dal Ponte, arroba Rádio, não, segue 92 Rock Pop, 92 Rock Pop, tô confundido com o Instagram antigo, belezaça? E o papo agora é conscientização, são felinos, nós vamos bater um papo sobre felinos, obrigado, Fernando Choque, seu anjo, muito obrigado, antes disso quero convidar você, fala, Fernando Choque, o que o senhor quer falar, hein? Eu quero que eu participe da entrevista também. Quer participar dessa daí? Fala sobre gatos. Por quê? Você acha que é um gato? Estamos aí, né? Às vezes é... Ah, tô senta do lado dela que eu vou, eu mato a câmera, não quer participar? Ah, não vai cortar o cabelo? Vai cortar o cabelo. Pra ficar mais gato? Isso, pra ficar mais gato ainda. Ah, tá bom. Aí agora, olha só. Você vai ficar mais felino. É, tá bom, então, beleza. Faz o seguinte, olha aqui, ó, pra você que curte cerveja artesanal, tá bom? Pra você que curte cerveja artesanal, essa é a dica pra você, tá bom? Fanzaço, não vai perder essa. O segundo encontro de cervejas artesanais vai rolar no Nações Shopping, tá? As melhores cervejarias de Crixuma e região, unidas num único evento. Então, vá curtir todos os rótulos deliciosos, tem tudo que é estilo de cerveja, pra você que ama ter encontro de moto, diversão e muito rock. Então, entre as atrações, tem as Inuji, no sábado e a Lady Di pra encerrar o domingo, dias 16 e 17 de setembro, tá pertinho a partir do meio-dia no Nações Shopping. Entrada gratuita e se beber, não dirija, anota aí, 16 e 17 de setembro, tá bom? Cerveja artesanal, rock, diversão, moto, música boa no Nações Shopping. E você é o nosso convidado, beleza? E você é o nosso convidado também pra conhecer a vida, é isso? A fauna e a flora e ela tá aqui comigo, a Michele Ribeiro, ela que é bióloga e ecóloga. É isso mesmo, Michele, coordenadora. Como é que fala o nome da sigla? O CIP? Boa tarde a todos, como estão? Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho. E o CIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Isso é uma organização que é hoje reconhecida pelo Ministério da Justiça, né? Então, é uma entidade do terceiro setor que tem, assim, essa credibilidade pelo Ministério da Justiça. Estamos aí há 17 anos na área ambiental, atuando aqui nas encostas da Serra Geral, em duas áreas protegidas. Reserva Biológica Estadual da Guaí. Famosíssima, bem famosa essa. Exato. E a Reserva São Francisco. Essa eu não conheço tanto, Michele, não é tão... A do Aguaí é sempre tão divulgada, eu acho, né? A do São Francisco, como é que é, lá? Então, vou aproveitar aqui pra fazer, então, essa distinção. Tá. Reserva Biológica Estadual da Guaí. Quem que é responsável por essa unidade de conservação? É o Estado. É o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. É uma unidade de conservação de proteção integral. É a segunda maior área protegida do Estado de Santa Catarina, atrás apenas da Serra do Tabuleiro. E essa, então, quem faz a gestão é o IMA. E a Reserva São Francisco, diferentemente, ela é uma área particular de preservação ambiental. Ela foi criada por um casal, Sidney José Damiani e Marli Bortolin, que criaram essa área de 1.500 hectares pra fornecer conservação pra natureza e também promover pesquisa científica e educação ambiental. A Reserva São Francisco fica localizada exclusivamente em Nova Veneza. Por outro lado, a Reserva da Guaí abrange mais de um município. Além de Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, Morro Grande e confronta-se ainda com o Bom Jardim da Serra, com uma área de quase 8 mil hectares de mata atlântica. Bom, Michele, mas as pessoas não têm noção que a gente tem tanta beleza aqui, né? A gente sabe que Santa Catarina é bela, que o senhor é maravilhoso, a gente sabe que tem a nossa serra, mas a gente não tem noção do tamanho de tudo que a gente tem aqui, né? Eu acho que a gente tá começando a despertar, né? É um processo, né? Que a gente tá se tornando cada vez mais consciente. O próprio turismo sustentável, ele tem trazido isso muito forte, né? Nesse trabalho, que vem incluindo, então, a observação de aves, que vem incluindo a própria observação da paisagem cênica, né? As visitas. Eu vi um filme de observação de aves, eu não sei o nome, ficou bem famosão, com os caras famosos. É um filme bem, um romance, assim. E o que me chamou a atenção na observação de aves é que você diz que observou o animal e todo mundo acredita, né? É um negócio meio doido, né? Às vezes você não tem como provar que você viu aquele espécie, né? É, atualmente, né, por exemplo, inclusive a Reserva São Francisco, ela fez um guia de aves de Nova Veneza. Aí o quê? Chega lá, você, com o guia na mão, isso facilita, né, pra dizer que viu e também se viu, né? Você sabia que Nova Veneza é o único lugar permitido dar polenta pras aves, né? É, né? É o único lugar permitido. Não é? Você como bióloga, não é isso aí? Não pode dar polenta? É permitido ou não? É, dar polenta, mas a observação das aves, né? Em vida livre, né? Nada de... Ô, Michelle, mas a gente, essa conscientização que vocês fazem, eu já entrevistei, pô, tanta gente do Aguaí, da Reserva, que a gente já falou de tanta coisa bacana, né? É, é, é... Quanto mais a sociedade organizada cresce desorganizadamente, mais necessário é o trabalho de vocês? Com certeza, né? Eu acho que, assim, e eu posso te dizer, que é com 17 anos de ação dentro da instituição, que isso tem sido muito verdadeiro. Por quê? Porque a gente já observou, principalmente em relação à caça na nossa região, né? É uma prática cultural dos primórdios, mas que também foi iniciada pelos colonizadores, e que, posteriormente, né, acabou levando também com a chegada desses colonizadores ao desaparecimento de muitas espécies, né? Que foram caçadas, muitas vezes, por esporte, por práticas de ter aquele animal, enfim. Mas, hoje, a gente observa que já mudou bastante. Tem algum exemplo? Tem um exemplo de algum animal? Reduziu bastante, sim, né? Algumas aves de acutinga, tem registros hoje de aves que estão retornando aí pra área. Agora, tá. Isso. A própria onça parda, que é um dos felinos, né? Não é esse aqui? É esse aí. Esse aqui, o que você tá no... que é o leão e os baios? Leão baios. Na verdade, é uma espécie que tem vários nomes populares. Puma também? Puma. Pode ser conhecido como puma, como leão baios, como sussuarana, onça vermelha, leão da montanha. É tudo o mesmo animal. A sussuarana, então, da música do Raul Seixas é um puma. Aí eu não sei te afirmar se quando ele canta seria a sussuarana. Eu acho que deve ser, porque ele fala, deve ser, então eu não sabia que é outro nome do puma. Isso, então, o que acontece? A gente levou aproximadamente cerca de, olha, quase 10 anos pra registrar. Temos 17 anos de trabalho. 9, 10 anos pra registrar esse animal aqui nas encostas da Serra Geral. Então, a gente entende, né, que com a diminuição da caça, que era muito forte, esse animal voltou, então, a se reproduzir e a constituir hoje populações. Inclusive, a gente monitora uma população na Reserva São Francisco, onde a gente já pôde observar e ter o privilégio de registrar através de vídeos, processos de cortes de fêmea e macho, filhotes que surgiram depois desse processo de corte. Já estamos aí em mais de uma geração de filhotes. Vocês colocam marcadores neles ou não? Então, tem radiocolares também, que a gente chama, né, que na verdade são monitoramentos à distância desses animais. E aí, então, você pode, quando consegue localizá-los, verificar os locais que eles estão utilizando. Isso é muito importante, porque, pra criar planos de conservação e, especialmente, quando se refere a conflitos com seres humanos. Eu tô vendo aqui, eu tenho um guia na minha mão aqui, ó, pra proprietários rurais da Serra Geral protegerem seus rebanhos dos leões bairros, dos pumas, né? Normal, eles atacam os rebanhos? Então, isso não é natural, mas por que que eles acabam, às vezes, praticando isso? Porque a presa natural desse animal, na floresta, no ambiente natural, desapareceu. Por que será que ela desapareceu? Diga aí, qual é a sua suspeita de que... Ah, migraram, talvez. Essas presas, como a paca, por exemplo, que é uma presa, tatu, os veados, por que será que eles desapareceram da floresta? A gente sabe, tem essa consciência de que a caça é exatamente legal, provocou muito essa redução e acaba que esses animais, então, vão em busca de alimento e vão onde é mais fácil. Onde esses animais, às vezes, até estão adoentados em propriedades rurais, acabam chegando nesses rebanhos e provocando esses conflitos. Gerando conflitos, prejuízos econômicos e quando você perde um rebanho, alguns indivíduos, o que você vai fazer quando você perde e você tem problema no bolso? Você quer exterminar os leões, os pumas, inevitavelmente isso vai acontecer. E é isso que a gente tem trabalhado. E com um radicular, por exemplo, monitorando uma espécie dessa, a gente, o nosso intuito é exatamente fazer o que? Saber onde o animal está e avisar, fazer um cadastro desses proprietários rurais, ó, o animal está se aproximando da tua propriedade. Fica atento, usa técnicas de manejo para evitar conflitos. A gente já vem fazendo isso hoje com os pequenos felinos, que normalmente atacam as galinhas, entram nos galinheiros. Que tipo uma raposa, assim, essas... Raposa não é felino, né? Não, raposa é canídeo, né? É canídeo, né? Não é felino, tá? Mas os felinos, os pequenos, porque a onça parda é um predador aí de grande porte, né? Pode chegar a 50 quilos, para um pouquinho mais, os machos... É perigoso para o ser humano? Não, eu acho que o ser humano ainda é mais perigoso, sabe? Para mim que tem medo de gato, isso aqui é terrível. Eu acho o gato um terror já, isso aqui, tá louco. Mas essa questão dos conflitos com os pequenos, esse ano, foi inacreditável a quantidade, no primeiro semestre, de ocorrências de proprietários rurais que entraram em contato conosco, dos pequenos como o gato maracajá e o gato do mato, atacando galinhas. Isso, novamente, né? Presas, desaparecendo no ambiente natural. E aí, nós fazemos o quê? Até deixo aqui, né? Esse comunicado e aviso para os proprietários rurais que estão nos ouvindo nesse momento. Esse que é o gato? Esse é o gato maracajá. Que quando observarem essas situações nas suas propriedades, abates de animais, de criação, nos entra em contato com o instituto, porque a gente vai fazer essa visita, vai fazer essa identificação, vai levar uma armadilha de gaiola para tentar capturar esse felino e devolver ele para o ambiente natural, para uma dessas reservas, para evitar esses conflitos. Eu estou vendo aqui, tem vários animais aqui, tem o macaco prego, tá? Nós temos aqui, é, aqui nativos do nosso território, primatas, nós temos duas espécies, que é o macaco prego, extremamente inteligente, né? E o bugio, são as duas únicas espécies. Tá, mas qual que tem na serra lá? É o bugio. O bugio, que o pessoal vê bastante. É, mas lá no mirante, que se é o que você está comentando, é o macaco prego, né? E lá também não é os primatas, lá é os coatis. Ah, tem bastante também, né? Tem bastante coatis. Muito. E seguimos também aqui dando dicas, né? O pessoal que gosta de passear bastante, de fazer o turismo, quando encontrarem essa fofo fauna, digamos assim. Fofo fauna, não sei se não, fofo fauna, tá. É, por gentileza, não alimentem esses animais, né? Por mais fofinhos que eles sejam. Ah, mas os coatinhos eles pedem, eles fazem aquela carinha de triste, eles pedem pra se alimentar. Faz essa carinha fofinha, mas aí... Eles fazem, os coatinhos fazem, né? Mas não é bom, nem toda carinha fofinha é boa, né? É verdade, né? Então, nós temos que entender que esses animais, eles não se alimentam da nossa dieta, eles não têm a mesma dieta que nós. E se a gente quiser que eles perpetuem, é importante que a gente tenha esse respeito. Às vezes dá um chips, um chocolate, né? Pois é. E tá louco, né, cara? E aí, eu acho que... Aí vai... É dificulta isso, né? Traz prejuízos pra espécie e também pro meio ambiente de modo geral. Porque essa espécie também acaba se reproduzindo de uma maneira tão grande e descontrolada, que acaba também trazendo os prejuízos. Principalmente quando nós não temos mais predadores de topo de cadeia, quando é o caso da onça pintada, da onça parda, né? Então, aí começa a complicar. Ó, Michelle, tem um abraço pra você, mano. Essa mulher é incrível, é uma baita profissional, pessoa maravilhosa, carismática. Obrigado pelos seus conhecimentos e ensinamentos. Sempre um abraço. Um abração, querido Fábio Destro, de Nova Veneza, tá mandando um abraço pra você aqui. Ô, Fábio, querido, um outro grande... Nosso fazaço aqui, maravilhoso. Tem uma pergunta pra você como bióloga. Mano, boa tarde. Pergunta o que a entrevistada acha e pensa sobre a proibição da caça do javali. É uma polêmica, na verdade, a caça do javali. A gente, de fato, precisa controlar essa espécie. Eu acredito que isso é fundamental. Por quê? Porque ela tá trazendo prejuízos não só pro meio ambiente, mas prejuízos econômicos pra sociedade, pros produtores, né, que plantam milhos, que plantam várias culturas. Então, isso é um prejuízo. Prejuízo pro meio ambiente em termos de solo, pisoteiam, fazem grandes estragos no solo, fazem predações também de espécies menores, então vão eliminando espécies nativas do nosso território. Eu não sabia que o javali era tão problemático assim. Muito agressivo, muito problemático e perigoso pra quem também, né, não tem habilidade da caça, porque é um animal que pode atacar o ser humano também. E, assim, com relação à liberação, tem que ter critérios. Eu acho que tudo precisa ter critérios e limite, né? Então, assim, precisa ter a licença, precisa seguir os protocolos e tá, assim, bastante sendo questionado a respeito dessa liberação, né, porque alguns acabam abatendo não só o javali. E essa é a maior preocupação. Quando vem o outro tipo de abate. É, exatamente, assim, não intencionalmente, às vezes até sem essa intenção, mas pode acontecer também. Mas precisamos, sim, ter esse controle. Alguns mencionam, né, técnicas específicas, né, pra manejar, fazer currais específicos. Então, existem outras maneiras. Houve umas armadilhas gigantescas, umas coisas incríveis. Tem, tem muitos em vários estados, não só em Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem trabalhado muito também sobre isso. Então, assim, não apenas a caça ativa, né, com a arma, pode ser utilizada pra controle, mas também currais, que são menos agressivos, menos risco, tanto pro humano, quanto pra outros ambientes que estão envolvidos nessa esfera. Então, assim, é necessário, sim, controlar. Agora, a gente precisa ver quais medidas, estudando e avaliando quais medidas são mais adequadas. Você tá falando aqui, vai rolar um bazar agora, com itens da Receita Federal. O bazar vai acontecer nos dias 13 e 14, este setembro, agora? Isso, faço um convite aqui carinhoso pra toda a sociedade sul-catarinense, região carbonífera. Estaremos realizando, nesse mês de setembro, na próxima semana, pessoal, quarta e quinta-feira, dias 13 e 14, aqui na paróquia da Santa Bárbara, das nove da manhã às 19 horas, com produtos apreendidos pela Receita Federal. Teremos lá produtos dos mais diversos, eletrônicos, perfumaria, pesca, ferramentas, brinquedos, vestuário, pra todos os gostos, preços muito, muito abaixo do mercado e pra pessoas físicas. Então, né, que as pessoas interessadas compareçam nesse horário com documentação, CPF, identidade, limite máximo pra compra, R$ 2.500,00 por CPF. E aí, contamos com a colaboração de todos, né, pra beneficiar também o Instituto, porque esse recurso vai ser revertido para os projetos que são já desenvolvidos pela instituição. Michele, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos e pelas aulas. Imagina, sempre é um prazer. Tá bom, o pessoal, por exemplo, pode ir pra reserva, é aberto, não é? Como é que funciona isso? Então, as visitas são ordenadas, então é recomendado que seja, assim, agendado essa visita. Quem quiser conhecer tanto a Reserva do Aguaí quanto a Reserva São Francisco pode estar entrando em contato conosco através do telefone 48-9-9603-9262. É WhatsApp também esse telefone, eu mesma estaria atendendo. Ou então pelo site, contato, arroba felinosdoaguai.com. Basta agendar, as escolas, todas as ações são gratuitas, então as escolas que desejam levar turmas pra conhecer esses ambientes, ter uma palestra, fazer uma trilha interpretativa, ter uma vivência com a natureza de forma gratuita, entra em contato conosco, garanto que vai gostar. Show de bola. Michele Ribeiro, coordenadora, bióloga e ecóloga, é isso? É isso aí. Prazer em receber, Michele. Igualmente. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa Somos Todos Humanos.